Eu queria começar agradecendo ao Luiz Batufa essa chance, esse privilégio de estar aqui com vocês, esse pequeno grupo seleto, uma discussão realmente tão oportuna, tão importante, que é essa discussão dos segmentos criativos, dos setores criativos, que alguns chamam, alguns setores que já podem ser chamados de indústrias, outros, como diria o ministro Berto Gil, são ainda artesanias criativas, mas o Ministério da Cultura resolveu dar um passo no sentido de trazer para o governo federal essa discussão, a partir desse desafio da formulação de políticas públicas para as indústrias criativas brasileiras. Eu queria dizer para vocês que eu tenho insistido sempre numa certa diferenciação que me parece importante para o Brasil, viu, nascer entre indústrias criativas da forma tradicional, como essa expressão é usada nos países, inclusive, do Mercosul, e nós acabamos de assumir aí, eu estou muito feliz aí, a liderança protêmpore do Mercosul Cultural, assumimos o Brasil agora em agosto, e nós, da Secretaria da Economia Criativa, estamos assumindo a coordenação da economia criativa e das indústrias culturais. Para a língua hispânica e para a língua portuguesa, lusitana, a expressão é indústria mesmo, indústria criativa. Mas para o Brasil, não. E eu fiquei muito feliz porque eu fui convidada para, na verdade, estruturar uma secretaria da economia criativa. Acho que se eu tivesse sido convidada para assumir uma secretaria das indústrias, eu não teria aceito. espertamente eu não teria aceito. Porque, de uma certa forma, no primeiro ano da gestão, eu preciso dizer para vocês que é outra reflexão importante, acho que o Nacife aqui fez um conjunto muito bom, aí em pílulas ele fez um resumo geral aí dos desafios, mas um outro problema que me parece fundamental para que a gente pense aqui num fórum desse nível é a questão do Estado. Tem uma questão primeira, que é uma discussão sobre que desenvolvimento a gente espera que o Brasil possa construir nos próximos 20 anos, nos próximos 40 anos, e que Estado a gente vai ter para respaldar esse modelo de desenvolvimento que a gente quer construir. A minha secretaria foi finalmente oficializada sexta-feira. Vocês imaginem que eu trabalho desde janeiro do ano passado, mas a secretaria nasceu no dia 1º de junho. Isso já é um primeiro passo interessante para se perceber a rapidez com a qual o Estado brasileiro trabalha. É uma coisa impressionante. A secretaria, portanto, sai no diário oficial como parte de uma nova estrutura do Ministério da Cultura. Sexta-feira, dia 1º de junho, às 8 horas da manhã. Bom, então, a secretaria... Inclusive, eu já pedi para fazer uma retificação do diário oficial, porque saiu lá a secretaria de economia. E eu, como sou uma professora da Universidade Estadual do Ceará, e sou um pouco obsessivo pela questão do uso escorreto da língua, eu disse, olha, a secretaria é da economia criativa, então a gente vai mudar o E para o A, e isso já vai ser também retificado. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, eu penso que a discussão interessante que o ministro Gilberto Gil, como dizia que o NACIF em 2003, já trazia, e em 2005 ele faz um seminário muito importante, apoiado pelo PNUD, na Bahia, que é exatamente um seminário sobre a economia da cultura, sobre a economia criativa, e naquele momento o Gil pensava que o Brasil já deveria ocupar, ou começar a ocupar, uma espécie de liderança junto aos BRICS, e aí ele faz um seminário sobre essa temática, e a ideia que ele tinha era de criar um escritório de indústrias criativas, de setores criativos na Bahia. Esse seminário não deu certo, quer dizer, o seminário até deu, mas a proposta não funcionou. Houve aí um boicote de algumas instituições internacionais, o projeto ficou, então, para o futuro. Bom, eu espero que, de uma certa forma, o que nós estamos tentando fazer no Ministério é trazer à baila essas questões que já, na verdade, tinham sido pensadas pelo ministro Gilberto Gil, mas eu queria também fazer a justiça a um outro grande ministro da Cultura, um ministro fora da curva, chamado Celso Furtado. Ele é que tem sido, na verdade, patrono da minha secretaria, e quando a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de um modelo de desenvolvimento, a gente está tentando pensar cultura como um eixo de desenvolvimento, e eu acho que a nossa discussão aqui, portanto, ainda é de um modelo de desenvolvimento do Brasil, que, de uma certa forma, ainda está muito arraigado ao velho modelo economicista de aumento do PIB, do produto interno bruto, um aumento que quase sempre é, eu diria, sempre é concentrador. Nós, assim que chegamos lá no Ministério, nossa primeira preocupação era termos essa consciência de que o conceito de economia criativa é um conceito de construção, e que nós precisamos ter o atrevimento de construirmos um modelo brasileiro. É um conceito muito recente, não tem duas décadas, é um conceito made in Austrália, depois isso vai lá para o governo Blair, mas há sempre uma preocupação no conceito de indústria criativa de pensar as majors, de realmente pensar os grandes grupos de comunicação, isso que o Nassif acabou de falar. E, na verdade, penso que nós temos outro desafio. Reunimos algumas pessoas, eu me lembro que ano passado, então, de março e abril, eu trouxe alguns furtadianos para o debate, lembro de Tânia Bacelá, que aceitou o convite, o professor Paul Singer veio um pouco para trazer também a experiência dele da economia solidária, Isaura Botelho, tínhamos um grupo interessante de professores, pesquisadores, e a nossa discussão era a seguinte, mas, afinal, o que é uma economia criativa? Se é que ela existe, como é que ela poderia ser definida? Então, nós chegamos a esse pequeno escovo aí da secretaria a partir desse conceito, né? Quer dizer, economia criativa é muito mais processo do que produto. Essa foi a primeira grande conclusão que nós tivemos depois de um longo dia de debates, né? Portanto, são ciclos, né? A gente tem que pensar esses ciclos é golônicos, toda a economia é feita de ciclos, produção, distribuição, consumo, né? Mas há um dado que caracteriza essa economia, é que ela vai... São processos, portanto, que envolvem setores, portanto, eu penso que a palavra indústria, né? A palavra que a gente traduz por indústria, o industry, na verdade é setor, é segmento. E aí eu prefiro isso porque é um imaginário taylorista da velha indústria que acaba sempre nos espantando, né? E aí eu passei o ano passado me defendendo dos próceres da escola de Frankfurt, né? Sobre a mercantilização, o fim da arte, a velha indústria cultural, e eu disse, olha, não é nada disso. O Ministério da Cultura não está criando uma secretaria para fazer lobby para os grandes grupos de comunicação do Brasil, porque seria absurdo, até, o Ministério é tão pequeno, tem um orçamento tão pequeno que seria absurdo que ele assim o fizesse. É no contrário, nós temos um escopo completamente diferente. E é um escopo para o pequeno. Então, nossa ambição é formular políticas para os pequenos empreendedores criativos brasileiros. É essa a proposta. Além do que há uma discussão por trás da secretaria que envolve a questão do desenvolvimento local e regional. E aí nós somos mesmo discípulos do Céu Surtado, o ministro que falava em desenvolvimento regional, na criação de mercados regionais, na relação entre tecnologia e acesso. Boas questões, todas absolutamente atuais. Quando o ministro, eu tenho dito isso no outro dia, falava sobre isso. Agora saiu, eu até sugiro a vocês a leitura, deve estar sendo lançada aqui em São Paulo, não sei se na Livraria Cultura, mas a Rosa, a viúva do ministro, está lançando um pequeno livro onde vocês encontrarão toda a produção e o pensamento de cultura do ministro Surtado enquanto ministro da cultura, que é um trabalho muito importante e que merece ser lido, porque lá a gente vai entender, por exemplo, a primeira visão de lei de incentivo, que é a lei Sarney, não é a lei Rouaneia, e qual era a ideia do ministro quando ele pensou numa lei de incentivo e nunca foi o que virou a tal lei de incentivo à cultura do Brasil. Então, são algumas memórias que a gente precisa resgatar, até para entender um pouco a história das políticas públicas de cultura do Brasil. Bom, então, o ministro falava sobre desenvolvimento local e regional, a necessidade de pensar nos mercados regionais, então a gente diz exatamente isso, quer dizer, nós temos que pensar processos e ciclos econômicos voltados a segmentos, a setores criativos, onde realmente a dimensão simbólica é que acaba definindo o valor do bem, o valor do serviço. Houve uma discussão, alguns diziam, vamos colocar o preço, o conceito fica muito economista demais, a gente tem que tomar um cuidado também, para não queremos já economicizar o discurso da cultura, também temos que tomar cuidado com o excesso de subjetividade do discurso, do inverso do discurso da cultura na economia, nós precisamos trabalhar o léxico próprio. Esse é o primeiro desafio da Secretaria da Economia Criativa. Mas é a dimensão simbólica que é a fundamental e que define o setor criativo. Nós estamos tratando assim, o Ministério da Cultura vem desde a gestão do ministro Gilberto Gil, e isso é muito bom, nós temos o Conselho Nacional de Políticas Culturais, e temos então setores que estão chegando ao Ministério. Eles, como dizia aqui o Nacife, eles começam através de grupos de trabalho e eles vão se transformando em colegiados, a partir de portarias do próprio Ministério, o que significa que o Conselho Nacional de Políticas Culturais começa a abarcar setores que esses lá não estavam. Isso é um dado interessante. O Ministério não é o Ministério das Artes, é o Ministério da Cultura, portanto, ele tem uma visão ampla, e essa discussão exatamente sobre a dimensão simbólica desses setores tem sido tratada por duas, dois grandes organizações ligadas à mesma organização. De um lado, a Unesco, do outro lado, a UNCTAD. A UNESCO não trata das tecnologias da informação, no seu framework, e a UNCTAD trata, sim, as TIs como parte dos setores criativos. Isso já é uma discussão interessante, se entra ou se não entra. O Brasil está tentando construir também o seu modelo. Nós temos hoje representados 19 segmentos criativos do CNBC. Alguns estão ligados à minha secretaria, e estão se transformando em colegiados, ou seja, estão se institucionalizando. Eu estou aqui me referindo à arquitetura, como setor criativo fundamental, o design, como setor criativo fundamental, em todas as suas dimensões, o artesanato, também como setor fundamental, e a moda, que essa já é um colegiado do Ministério, do CNBC. Isso tudo é muito novo, e aí a gente vê a gastronomia chegando pelas culturas tradicionais populares, e há um certo desespero do Ministério que diz assim, mas, meu Deus, nós não temos estrutura para apoiar tantas áreas. E a gente tem que pensar o inverso. O Ministério que crie as condições de governança, e que cresça em termos de prestígio e de orçamento, para assumir o que é dele. E diz respeito a ele. Eu acho que é esse o ponto. Não temos que nos apequenar, temos que ser ambiciosos. Até porque setores como artesanato, moda e design, originalmente não estavam no Ministério da Cultura, e continuam estando no MDIC, no Ministério da Indústria e Comércio Exterior. O que isso quer dizer? Nós vamos tirar os setores do MDIC, mas nós precisamos culturalizar esses setores lá onde eles estão. Tratá-los a partir dessa compreensão, da dimensão simbólica desses segmentos criativos brasileiros, que têm uma imensa possibilidade de emergência econômica, que poderiam ser referências no mundo, e que ainda não são. É um desafio para nós. E todos juntos temos que pensar nisso. Portanto, a primeira questão que nos parece clara é que a área da economia criativa é uma área transversal. Essa secretaria poderia estar em outros ministérios também. Todo mundo me faz essa pergunta. Eu fico feliz que esteja na cultura. E, de uma certa forma, isso empodera o Ministério da Cultura, que precisa desse poder. Mas é uma secretaria que só existe para articular o que já existe. E, de uma certa forma, todos esses setores estão espalhados na esplanada de Brasília. Nós precisamos simplesmente potencializar essas políticas. Então, essas macro-categorias, elas são importantes para nós. Vocês já as conhecem, certamente. Patrimônio natural e cultural, material e imaterial. Isso é importante, porque, em geral, a gente faz essa separação entre natureza e cultura. Essa separação não faz o menor sentido. Portanto, falar em economia criativa e economia verde é absolutamente conecto, nesse momento aí que hoje abrimos o Rio de Janeiro 20. Todos os setores artísticos e setores de lazer, de espetáculo. Então, vocês veem que o artesanato e a gastronomia estão ali citados, não é? As festas às quais o Nascida aqui se referiu, fundamentais para nós. Mas os sítios históricos arqueológicos também. Temos um potencial enorme para essas áreas. As artes visuais, com todas as suas variações imensas, não é? Sempre dinâmicas, essas categorias nunca se esgotam, porque elas estão sempre em movimento. Todos os suportes relativos a livros e leitura e publicações, não é? O audiovisual e as novas mídias, evidentemente, o design em todos os seus setores, inclusive a publicidade, não é? São as áreas, portanto, que de uma certa forma, dizem respeito a essa economia do intangível aí, tão característica do século XXI. Eu toloco aí cinco desafios, porque eu acho que eles são, na CIF, talvez os desafios importantes para a gente pensar na formulação de políticas públicas. Se nós conseguimos institucionalizar uma secretaria e formularmos políticas para enfrentar esses cinco desafios, eu fico muito feliz e imagino que a secretaria levará longa vida no Ministério da Cultura, onde quer que essa secretaria esteja, não é? O primeiro deles diz respeito ao levantamento de informações, não é? E de dados para a economia criativa. Nós acabamos de lançar, exatamente no dia 1º de junho, por mera coincidência, o OBEG, que é o Observatório Brasileiro da Economia Criativa. Ah, o observatório é exatamente fruto, não é? Talvez o primeiro produto da Secretaria da Economia Criativa, que já está, nesse momento, construindo parcerias com a CAPES, com o CNPq, com todas as universidades públicas brasileiras, não é? Com o IBGE, não é? Com o IPEA, não é? Para, exatamente, nós começarmos a ter uma confiabilidade em relação aos dados relativos a esses segmentos criativos. O que nós temos são estimativas, isso envolve um trabalho importante e que a gente tem que saudar da Virjan, para as outras indústrias do Rio de Janeiro. É uma referência, andou estimando esses dados a partir de alguns levantamentos de dados da RAIS, dados do IBGE. Enfim, eles tentaram, mais ou menos, imaginar o que seria o PIB dessa economia criativa do Brasil, em torno de 4% a 6%, enfim, eles fazem alguns, eu vou mostrar aqui alguns dados sobre essa economia criativa brasileira, mas nós não temos essas informações. E vocês devem ter ouvido falar no relatório da UCTAD, que é um relatório bianual, que saiu em 2010. Por acaso, a pessoa que é responsável pela área de economia criativa em Genebra, é uma brasileira, é uma carioca, que está se aposentando, a Edna dos Santos e do Eisenberg. O relatório, a gente baixa ele na internet, ele está lá na UCTAD, e o Brasil lá não está. O Brasil aparece episodicamente, como o Casey, né? Aparece um pouquinho do Carnaval, aparece um pouco do Tecnobrega no Pará, aparecem situações da economia criativa brasileira, mas não há dados sobre essa economia. Por isso, nossa primeira atitude ano passado foi chamar o IBGE e o IPEA para retomarmos parcerias. Parcerias que não deveriam se acabar, deveriam ser eternas, não é? Porque, diferentemente de alguns países já na América do Sul, nós não temos uma conta satélite. E a nossa primeira atitude, então, foi nos aproximarmos do IBGE, e nós estamos, inclusive ontem, houve a sexta reunião, nós já estamos construindo a conta satélite da cultura. Daqui a três anos, nós vamos saber exatamente o que é que os segmentos criativos acrescentam ao nosso produto indiano bruto. Nós vamos ter uma informação clara sobre, na área do comércio, na área de serviços, na área da indústria, o que é que desses segmentos contribuem para o nosso PIB. Esse trabalho é feito pelo IBGE, nós temos um grupo de pesquisadores que estão conosco. É bastante sutil essa questão, porque há formas de calcular esse PIB diferentes. Por exemplo, a Argentina coloca no cálculo do PIB o celular. Nós pensamos que o que conta é o aplicativo que está no celular e não o suporte. Então, você pode muito facilmente falsear o que esses resultados. Se você diz que tudo é economia criativa, então nada será também economia criativa. Então, nós temos que ter muita clareza das metodologias de aferição desses números. O Brasil tem grandes dificuldades com... E não é só na economia criativa, né? O Brasil tem dificuldade com várias áreas e tem informações. A conta satélite no Brasil foi feita na saúde, de uma forma exitosa. O turismo começou, abandonou e nós estamos começando na cultura. É um dado que eu queria dar para vocês e eu acho que é um dado importante. Bom, com o IPER nós estamos desenvolvendo cestas de indicadores. Indicadores capazes de medir. Porque o que é interessante nessa área da cultura e dos segmentos criativos é porque como não há indicadores, não há como medir isso. Então, nos relatórios de governos estaduais ou municipais, isso não aparece. Eu me lembro, eu fui secretária de cultura do meu estado, do Ceará. Eu sou cearense, entre 2003 e 2006 tive essa honra de estar no Ceará no momento que o Esperto Gil chegava ao MIMC. E nós fomos grandes parceiros do Ceará, do Ministério da Cultura. E nós falávamos exatamente sobre isso, né? Como é que a gente mede o que a gente faz, ministro? Ele dizia, Cláudio, é incrível. Nós não temos indicadores, né? E eu me lembro que nos relatórios finais do meu trabalho apareciam coisas ínfimas, como curso para cegos na biblioteca pública, cursos de braile, né? Dez alunos. Eu dizia, poxa, eu só fiz isso. Será que é tudo que eu fiz, né? Então, nós tínhamos uma ação enorme de interiorização, com circulação de produtos, com o sufruto de produtos. Tinha milhares de pessoas que participavam das nossas atividades. Eu me lembro que a gente foi criando grandes festivais no interior dos estados e não havia nenhuma possibilidade de medir aquilo. O que eu fazia era acabar com o pão, com o queijo, com o leite dos municípios. Eu colocava tudo em polvorosa, porque os eventos e todo o movimento cultural no interior, as cidades não suportavam. E aí eu entendi que cultura aí era uma secretaria completamente ligada à infraestrutura. Eu entendi que não é possível pensar cultura e trabalhar gestão cultural sem entender de logística, sem entender dessas cadeias produtivas que envolvem desde o que comporta de eletricidade um município quando você chega com um festival de música e você faz um breakout na cidade. Então, essas são as questões interessantes que a gente foi descobrindo ao longo, mas a necessidade de indicadores, o IPER, hoje, é nosso parceiro para isso. Então, o observatório vai desenvolver metodologia, existe já um site, um sítio que está lá na Secretaria da Economia Criativa, e nós vamos trabalhar com os estados e estamos criando 27 observatórios estaduais. Então, cada estado, como universidade federal ou estadual, vai receber recursos, ainda esse ano, com a metade, o ano que vem a outra metade, para bolsas e para softwares, para pesquisa, onde a gente possa mapear, medir, compreender as vocações dos estados e começar a ter dados quantitativos e qualitativos sobre essa economia. O segundo desafio é o desafio da articulação e do estimular o fomento. Esse é outro problema, vocês estão vendo ali que só tem problema monstruoso, porque fomento significa uma compreensão das nossas agências que elas não têm, com todo o carinho e respeito e admiração que eu tenho por elas, mas nós vamos ter que avançar muito nessa compreensão de um novo fomento. E aí eu penso nesse ano no papel dessa agência sexagenária, porque esse ano faz 60 anos, que é o BNDES. Então o BNDES terá um papel, e tem que ter um papel fundamental, o Luciano Coutinho tem nos ouvido, temos conversado, Helena Lastres, o Cassiolato, enfim, há brilhantes economistas do banco, mas se nós observarmos a visão do fomento, o comportamento do banco e a relação com os pequenos criativos, a gente percebe que isso é um abismo enorme, esses pequenos não têm a menor condição de se relacionar com o banco, em relação a garantias, a contrapartidas, a possibilidade de diálogo com os gerentes. Então nós precisamos de linhas de crédito para os segmentos criativos brasileiros, e temos que trabalhar os pequenos, porque há uma rede de pequenos que nós sabemos que são informais, que não têm CNPJ, que trabalham aí subterrâneamente, e que eles não têm qualquer tipo de incentivo para se formalizarem, até porque eles não têm acesso ao que o Estado poderia estar, na verdade, oferecendo para eles. Então temos aí um trabalho que envolve desde ali as linhas de crédito até as tecnologias sociais, as questões relativas ao apoio de gestão, todos esses aspectos. Eu estou falando aqui de todos os bancos, não somente do BNDES, mas evidentemente das sucursais nordestinas, o Banco do Nordeste, que também faz 60 anos desse ano, e todos esses bancos são frutos desse espírito incansado dos céus furtados, são todos filhos dos céus furtados. Então eu acho que é um momento muito interessante para a gente se aproximar, desde o ano passado nós estamos fechando também essas parcerias com o BASA, com o Banco do Nordeste, com o Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, e temos que envolver os bancos privados também nesse mutirão para trabalharmos com esses setores criativos do circo ao software. Estou falando aí de uma forma bem ampla todos os setores que nós estamos chamando de setores criativos. A questão da educação é outro desafio hercúleo, uma nova educação para um novo trabalho. Eu tenho, eu às vezes falo mal da universidade, porque eu sou um professor da minha universidade, que se ajuda com a vontade, às vezes para ser dura, com a minha própria instituição, de onde eu venho, para onde eu voltarei, porque penso que a universidade, aí a gente não pode não pensar no nosso professor Edgar Morin, que doutor Diego esteve aqui em São Paulo, eu estive com ele, e que vem dizendo, como um profeta, que nós temos que religar os conhecimentos. Ora, essa economia criativa, ela é exatamente o fruto dessa religação de conhecimentos. Hoje, o profissional que compreender o que é conteúdo cultural e dominar as questões da ciência e tecnologia, ele vai, na verdade, se dar bem. Ele vai conseguir ter um pequeno negócio, e esse negócio pode se desenvolver, e ele pode encontrar total sustentabilidade para a sua vida profissional. Mas a nossa educação continua compartimentada, continua com o Embran, continua o século XIX, Nós ainda temos uma mentalidade da divisão dos conhecimentos. E é engraçado, porque hoje os cursos de comunicação social, que são cursos que marcam esses tempos da criatividade, são tão concorridos quanto os cursos de engenharia e medicina. Então, há fatos aí que não nos deixam calar. Nós precisamos abrir aí um pouco a nossa perspectiva para o que vai vir nos próximos 20 anos, e para o que os nossos filhos estão fazendo em casa agora. certamente consumindo algum produto criativo. Então, a verdade é essa, é que nós não temos uma educação, inclusive desde o ensino fundamental, em princípio essa nossa educação, ela mata muito as crianças, essa criatividade necessária para a inovação. A gente tem que procurar tratar a criatividade como antessala da inovação. E a gente fala que as nossas empresas não são inovadoras. Por que será? Por que será? São perguntas que não podem calar. O quarto desafio é o desafio da infraestrutura. E essa infraestrutura, ela é extremamente diversificada, se nós pensarmos em relação aos setores que nós estamos chamando de criativos. Se eu pensar na infraestrutura para o artesão lá do Cariri, do meu Ceará, eu vou pensar no caminhão que vai levar o produto dele para a feira. Eu me lembro que eu estive lá na Juazeiro do Norte, há um tempo desses atrás, e o artesão me dizia, olha, aqui é o seguinte, falta um toldo, porque quando chove o artesanato é de madeira, vocês fazem aqueles pistos maravilhosos, peças lindas de artesanato, mas tudo mole, então tudo apodrece, porque não há estrutura para guardar o artesanato, nem muito menos para distribuí-lo. Portanto, eu sou aqui prisioneiro do meu território, da minha cidade. Se eu for pensar em infraestrutura para o circo, o circo hoje vive vários dramas, inclusive não há nem espaço mais nos municípios para que os circos cheguem, porque não há uma previsão disso, eles pagam uma eletricidade do preço que uma empreiteira paga, o que é uma coisa absurda. A gente poderia falar aqui de desoneração de pedágio de estrada, isso é infraestrutura possível. Então, e se eu for pensar em software, se eu for pensar nos games, se eu for pensar na cultura digital, eu tenho que pensar em infraestrutura que é a banda larga, que é o plano nacional de banda larga. Então, as questões são de naturezas mais diversas, envolvem orçamentos mais diversos, mas cada setor tem as suas necessidades e nós precisamos ter tudo isso diagnosticado para podermos formular políticas que sejam consequentes. Bom, em relação ao último desafio, esse também não é pequeno, esse é o desafio das leis. É o desafio dos marcos infralegais, ou legais e ou legais. Significa que nós temos que fazer aí também um grande trabalho de convencimento no plano das cidades, dos vereadores, no plano dos estados, dos deputados estaduais. Eu estou começando também uma discussão grande no Congresso Nacional, no dia 11 e 12 de julho, nós estamos fazendo um primeiro seminário sobre marcos legais para os segmentos criativos brasileiros. Nós já vamos levar esse debate, porque o interessante da Secretaria é que eu não tenho que dialogar somente com a Comissão de Educação e Cultura, o que normalmente não acontece com o Ministério. Nós estamos dialogando com a frente da pequena e média empresa, nós estamos dialogando com a Comissão de Desenvolvimento Econômico, com a Comissão de Tributação, porque as questões de marcos legais envolvem aspectos tributários fiscais, trabalhistas previdenciários, marco civil, direito civil, direito administrativo, direito público, direito constitucional. Então, é uma... Quando a gente está falando, no ano passado houve uma grande... uma grande... uma grande polêmica que a mídia também ajudou a estimular, que era a polêmica do direito autoral e da propriedade intelectual, e as visões relativas ao ECAD, esse é um aspecto. Há muitos outros que hoje são muito complicados para essa economia criativa. Se nós pensarmos no novo trabalho, nós não temos... A CLT não tem nada a ver com esse novo trabalho. Nós temos problemas aí gravíssimos. A questão hoje, por exemplo, de a gente trabalhar no papel da Receita Federal para o segmento criativo das artes visuais é fundamental. Eu não consigo tirar um quadro do Brasil, levá-lo para fora e trazê-lo de volta. É impossível. Não há circulação. Quer dizer, o gap da circulação que é o gap do consumo. Então, nós temos aí problemas realmente muito interessantes que são os marcos regulatórios dessa nova... Bom, como eu disse para vocês, a Secretaria... Então, chegou a uma definição clara da sua opção. Nós não somos a Secretaria das Indústrias Culturais, mas somos uma Secretaria que quer conduzir, que é liderar a formulação, a implementação e o monitoramento, que é um papel nosso fundamental também, de políticas públicas, evidentemente, construídas com setores criativos, com a população brasileira, para o desenvolvimento local e regional. E aí a gente assume essa nossa preocupação com o território. É uma secretaria que tem uma área voltada para território. E nós temos aí esse público dos micro e dos pequenos empreendedores criativos em todos os setores. O Brasil é um país da pequena empresa, nós sabemos, mas é um país de alta mortalidade dessa pequena empresa. Nós precisamos trabalhar aí e enfrentar com políticas essa fragilidade e essa informalidade que é o que caracteriza essa economia. Bom, o que a gente gostaria no futuro era de deslocar o Ministério. É atrevido, é precioso, mas nós acreditamos que o momento em que a cultura que se desenvolve, ela se desloca para uma mesa onde estão os grandes ministérios de Brasília, da Esplanada, numa discussão de cultura como eixo estratégico de desenvolvimento, que é uma visão ainda muito pouco compreendida no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Nós temos aí, é ainda uma conversa de visionários quando a gente fala ainda uma total incompreensão do que isso significa. Essa questão tem 20 anos, ela é muito nova, não é? Quando o primeiro-ministro australiano disse que a Austrália deveria ser uma nação criativa, essa palavra virou o adjetivo de uma nação. O que isso quer dizer uma nação criativa? O que seria um Brasil criativo? Como adjetivar um país compreendendo que cultura é sim um eixo de desenvolvimento e não somente a grande indústria, mas também os pequenos negócios, as tecnologias sociais, os aspectos colaborativos, o que nos agrega valor dessa marca país que o Nacife estava dizendo. São coisas muito interessantes, eu acho que há aí um potencial interessante para a gente trabalhar para os próximos 20, 30, 40 anos. Eu acho que nenhum planejamento pode ser feito com menos tempo, senão ele é quase inútil. A secretaria tem se organizado com uma visão macroeconômica e numa visão microeconômica. Nós temos que criar as condições estruturantes para essa economia florescer, para esses segmentos florescerem. e aí a gente chama atenção na área de desenvolvimento e monitoramento dos aspectos territoriais, dos aspectos relativos a pesquisas, estudos e pesquisas, daí o observatório que está nessa diretoria, e os aspectos relativos aos marcos legais que nós estamos começando devagarzinho a construir junto ao poder legislativo. No lado microeconômico, nós temos que atacar o negócio. Era uma outra palavra complicada. Ano passado, eu tinha muito medo de dizer a palavra mercado, a palavra negócio, com medo exatamente das compreensões adornianas, que dissessem, lá vem ela, agora acabar com a arte. Não é nada disso. É porque nós temos que pensar em um empreendimento criativo. E empreendimento, e eu tenho dito desde o início, que é um outro grande mito, é achar que qualquer músico, qualquer cineasta, qualquer dançarino, qualquer artesão, tem que entender de negócio, tem que ser um gestor. Isso é um absurdo. Isso é um outro mito que nós precisamos aqui também desmontar. Mas nós temos que fazer com que esses profissionais, esses artistas, compreendam que eles fazem parte de uma cadeia, de um arranjo produtivo. E que eles têm que ser apoiados para que o produto que eles criam possa ser distribuído e possa ser consumido. Eu acho que nenhum artista e profissional quer criar para que ninguém consuma, para que ninguém usufrua daquele produto. Então, me parece aí que também são algumas falácias que a gente também tem que enfrentar nesse lugar. Então, aqui entra o aspecto do fomento, todo o aspecto relativo às linhas de crédito que eu falava, a relação com os bancos, a questão da formação para essas competências dos segmentos criativos. Competência, no nosso caso, a Secretaria da Economia Criativa não vai trabalhar a formação na dança, a formação na música, a formação no cinema, mas vai trabalhar a formação da cadeia. É muito importante entender isso. Então, a questão é pensar o negócio dança, o negócio cinema, o negócio música. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. E, evidentemente, também essa nova constituição de arranjos produtivos em forma de redes e coletivos, que são arranjos que se encontram em função de alguma situação, de algum produto, de algum tipo de empreendimento. Isso pode se dissolver, se rearrumar. Então, há uma flexibilidade muito interessante. Nós vamos fazer agora o segundo encontro internacional de redes e coletivos em julho, também em Brasília. Ano passado ele aconteceu em Quito, e esse ano nós trouxemos para o Brasil essa questão de redes e coletivos é de extremo interesse e é estratégico para o Ministério da Cultura e para a Secretaria da Economia Criativa. Eu não sei quanto tempo, se eu ainda tenho mais... não sei, dez minutinhos. Eu só queria dizer para vocês, nesses últimos 10 minutos, que ao construirmos um plano, esse plano ele está na internet, vocês podem baixá-lo, esse plano é o plano da Secretaria. Ele está no site do MINK e ele é... vocês podem fazer download. Quando nós fizemos o plano da Secretaria e ele começou a ser construído em março, ano passado, abril, maio, em junho, em julho nós fechamos esse plano, em agosto nós lançamos no Rio de Janeiro, na Casa Rui Barbosa. E na metade da metodologia que nós construímos para construir o plano da Secretaria, o plano de 2011, 2014, houve aquela coisa meio eureca, aquele momento do insight. Eu disse, puxa, houve um dia que nós chamamos os ministérios para fazer uma interlocução com eles. E aí nós percebemos que essa transversalidade da Secretaria era realmente muito importante e que nós teríamos aí um caminho muito extenso com os nossos colegas de outros ministérios. Foi aí que nós resolvemos, bom, está aqui em algum lugar, vocês podem achar pela internet, mas, não sei se vocês percebem aqui, mas é quase um mapa do metrô, não é? Isso aqui foi o momento, foi o dia que nós sentamos com 20 ministérios e percebemos que nós tínhamos relação com o docente. O Ministério do Envolvimento Agrário fala na discussão sobre toda a produção dos territórios da cidadania, a relação com o artesanato, o Ministério das Comunicações, a questão da rádio difusão, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, pelas razões mais óbvias, todas as TI's, os GAMES, o Ministério da Educação, do Trabalho e Emprego, e aí nós vimos que nós tínhamos na mão um plano, não era só um plano da secretaria pequena do Ministério Periférico, não é? Do Governo Federal. Mas nós tínhamos na mão um plano de governo. Aí eu disse para a ministra Ana de Holanda, ministra, diga isso à presidenta Dilma, nós temos um plano, um plano brasileiro. E aí nós conseguimos uma audiência e em outubro do ano passado nós estivemos com a presidenta Dilma, eu me preparei para falar cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, meia hora, e eu acabei tendo o privilégio de poder conversar sobre a economia criativa durante uma hora com a presidenta Dilma, ministra Gleisi. E, na verdade, nós fizemos um primeiro, uma estrutura básica do que seria um plano do governo federal, não é? Esse é um espécie de sumário resumido da espinha dorsal de um plano. Nós conversamos sobre os ministérios que eram fundamentais para serem potencializados para esse plano. eu vou mostrar quais são os ministérios, por que um plano, por que integrar políticas, que modelo de governança nós poderíamos trabalhar. É um desafio de gestão pública genial, porque, na verdade, nós estaríamos falando de um plano construído por dez ministérios, liderado pela Casa Civil e pelo Ministério da Cultura, potencializando as políticas que já existem nos ministérios e que não são, portanto, nomeadas de políticas voltadas para a economia criativa. Então, o problema é desafio, os dados, eixos de atuação, modelo de governança, marca país. Enfim, nós levamos ali um aperitivo, a presidenta achou interessante, nos deixou trabalhar. Nós trabalhamos nove meses e há três semanas o plano está na Casa Civil pronto. O Plano Brasil Criativo foi feito, todos os sábados e domingos e os nove meses foram ocupados, bem ocupados, pela minha pequena e brava equipe, mas nós temos um plano na mão, abemos plano que ele está na Casa Civil para aprovação da presidenta. Os argumentos são cabais, não é? Nós estamos falando de uma economia que é, por natureza, desconcentradora, no sentido que nós estamos trabalhando com a tecnologia de economia, não é? Então, nós temos aí vários argumentos, inclusive, que nós não temos políticas públicas no Brasil para esses setores. Isso é claro que é evidente, nós temos aí mais de 100 milhões de brasileiros numa nova classe média e o que é que eles estão consumindo e que mercado interno é esse que nós poderíamos estar trabalhando. Então, no momento em que só se fala de desindustrialização, de economia estagnada, de que nós apoiemos a linha branca dos eletrodomésticos e o consumo de carros e a compra de carros, talvez haja outras possibilidades que a gente pudesse pensar e antever foi dessa forma que nós tratamos a ideia do plano. Bom, os ministérios são esses, esses ministérios são fechados e a própria presidenta foi ela que bateu um artelo lá sobre eles, mas eles são absolutamente ministérios que ou trabalham com segmentos criativos ou trabalham com os desafios necessários para enfrentar as dificuldades e os obstáculos ao crescimento dessa economia. Ministério da indústria do comércio exterior, Ministério da ciência Tecnologia e Inovação, Ministério das Comunicações, Ministério do Turismo, Ministério das Cidades, Ministério dos Esportes, Ministério da Integração Nacional, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Educação e Ministério do Desenvolvimento Social. Esses ministérios, nós, de uma certa forma, tentamos mostrar para a presidência que o Plano Brasil Criativo se conecta com o Plano Brasil Sem Miséria no sentido da inclusão social. Nós temos quatro princípios fundamentais da Secretaria. A inclusão social, uma economia que inclua, que tenha largos arranjos produtivos, que ponha para dentro e não exclua. A inovação, a inovação no sentido mais amplo que usado pela ciência e tecnologia. O que é inovação na dança não é inovação para a ciência e tecnologia. Pelo contrário, a inovação nas artes não tem mercado. No sentido da ciência e tecnologia, a inovação é a criatividade que encontrou no mercado. Então, é o oposto. Nós temos que trabalhar essa ampliação de significados. A diversidade cultural para nós é o maior insumo dessa Secretaria, uma diversidade que é insumo econômico e que tem, nós acreditamos que a boa economia criativa é aquela que retroalimenta essa diversidade cultural e não que acabe com ela. Esse é outro aspecto fundamental. E o aspecto da sustentabilidade, que eu tentei explicar também para a presidenta Dilma, quando a gente fala em sustentabilidade, não é só a econômica, mas estamos falando de sustentabilidade também social. Ela me dizia assim, mas isso não tem sustentabilidade. Eu digo, olha, por exemplo, depende do setor. Alguns deles são emergentes. A própria unidade já se refere a eles como setores emergentes no Brasil. Ah, o design brasileiro, a moda brasileira, a música brasileira. Agora, alguns outros setores não terão que ter sustentabilidade econômica, mas tem a mais importante da sustentabilidade, que é a social. Porque nós temos que costurar esse tecido desgarçado da sociedade brasileira que ainda tem uma grave concentração de renda. Então, nós precisamos de setores que vão, na verdade, enfrentar os aspectos da violência urbana e outras questões que nós temos que trabalhar. Bom, esse aí é o Brasil Criativo. Nós trabalhamos com oficinas com cada um desses ministérios. Nós descobrimos nos PPAs de cada ministério o que é que eles já estavam fazendo e que era relacionado à economia criativa. Nós mostramos, aí, temos um estado da arte da situação da economia criativa no mundo, dessas indústrias. E, evidentemente, a gente pode também discutir as metodologias da unidade, mas o gráfico aí é provocador, provocativo, se a gente perceber realmente que a China hoje é o maior exportador desses bens e serviços e que o Brasil perde para paizinhos pequenininhos, como perde no turismo, porque, afinal, de contas, o turismo cultural, o turismo de experiência, não faz sentido que o Brasil vá atrás da Georgia na ex-União Soviética. Então, realmente, há um lugar para ocuparmos e esse lugar não está sendo ocupado por nós. Então, temos aí que aceitar que temos um caminho a percorrer. Precisamos urgentemente de políticas públicas e que elas durem, que haja uma continuidade entre governos para que a gente possa, de uma certa forma, mudar esse quadro. Esses dados aí são da Feijão, como eu havia falado, São Paulo e Rio de Janeiro são as duas locomotivas dessa economia no Brasil, são estados exemplares. Nós temos, hoje, trabalhado com as secretarias de cultura, mas também as secretarias de desenvolvimento econômico dos estados. Como eu disse para vocês, a secretaria é transversal, Então, nós não podemos ficar só com a cultura, temos que pensar outras partes, as partes de ciência e tecnologia são fundamentais, as partes da educação. Então, os números aí relativos à contribuição dos setores são da Feijão, como eu disse para vocês, são números de aproximação, mas é claro que tem aí um tratado de Tordesilhas que não aconteceu. Se nós imaginarmos que o que é mais escuro são exatamente as empresas com atividades voltadas aos setores e a formalização, o quadro é mais ou menos o mesmo, se dá na mesma região. Então, tá, é aqui, é na região Sudestina, desculpem aqui a brincadeira com o Nordestino, né? Criaram o Nordeste, não criaram o Nordestino, mas não criaram o Sudestino, estou brincando, fazendo graça. Mas é aqui na região Sudeste, onde há uma concentração exatamente dessa formalização. e imagino se houvesse já uma política consequente onde essa formalização já estivesse acontecendo em larga escala. Mas isso já mostra o potencial que temos na região Sudeste, São Paulo, no Rio de Janeiro. A remuneração dessa economia, ela é muito mais interessante do que dos setores tradicionais. Esse é outro aspecto interessante, significa a qualificação de profissionais que vão ganhar melhor as suas vidas. Esse é outro aspecto que é levantado pela Unidade, não é? Ela implica a inclusão produtiva qualificada. Isso é muito importante. Bom, aqueles desafios que eu já falei na nossa questão realmente, no Plano Brasil Criativo, seria dar uma dimensão ainda mais ampla para o combate desses desafios. Esse é o objetivo geral do plano, fortalecer essa economia criativa brasileira. Há vários objetivos específicos, isso envolve desde a consolidação do Brasil como destino de mega eventos, mundo, uma ampliação de uma educação profissional para um novo trabalho, a inclusão produtiva dos 18 milhões de brasileiros, desses 18 milhões, 60% são jovens, tem um trabalho enorme aí nas escolas de artes e ofícios, o trabalho das cidades, na requalificação dos tecidos urbanos, das capitais, dos sítios tombados, dos centros históricos, diversidade cultural como insumo e como uma marca dos nossos produtos e serviços, enfim, as externalidades positivas que só isso que já daria uma conversa de mais uma tarde inteira aqui com vocês, as externalidades positivas dessa economia, os princípios que eu já falei, diversidade, sustentabilidade, inclusão e inovação, são os princípios do plano, que também, esses são os pilares, educação, desenvolvimento local regional, fomento ao empreendedorismo e à inovação desses empreendimentos, tudo isso atravessado pelos princípios e pelas áreas de marcos legais e de pesquisa, o Brasil precisa caminhar nas pesquisas. São esses os programas do Brasil Criativo, um programa de territórios e cidades criativas brasileiras, um programa chamado Investir, Empreender e Inovar, um programa de fomento, um grande programa, um programa de formação para profissionais criativos, o programa de educação, um programa de marcos legais, para desobstruir os ciclos econômicos, a distribuição e de consumo de serviços criativos, e um belo programa chamado Algo Brasileiro, que é o programa da diversidade. Eu tenho aí um detalhamento desse programa, mas não vou trazer para vocês, e passar aqui só para... É muita coisa, fica para uma outra vez, só para voltar aqui, os impactos, acabou o meu tempo, eu queria aumentar a participação da economia criativa no PIB, de 2,5%, é o que se diz hoje, para 3,5%, até 2015, formalizar 20% dos empreendimentos criativos dos trabalhadores, dos setores criativos, dobrar o número de profissionais qualificados, dobrar o número de operações de créditos para os setores criativos, dobrar as exportações dos produtos criativos brasileiros, e aumentar a rede, ampliar a rede de infraestrutura criativa em 200 territórios. Isso implica numa metodologia de definição do que é um território criativo, uma bacia criativa, um polo criativo, cidades criativas, bairros criativos, consórcios municipais, enfim, há todo um trabalho aí. Nós trabalhamos muito no modelo de governança, talvez tenha sido uma das coisas mais desafiadoras. Eu aprendi muito, eu já posso até ir embora, aprendi muito com essa secretaria porque eu tive a possibilidade de conhecer adentro 10 ministérios, entramos em cada um deles discutindo essas questões, então temos aí um modelo de governança que está no plano, temos uma marca país, e temos o nosso padrono aí, e é engraçado que eu sou assurtado nesse livrinho que é um biju chamado Criatividade e Dependência da Civilização Industrial, ele dizia isso, mas quer que seja um dos paradoxos que se apresentem entre as visões da história que emergem na sociedade, qualquer processo de mudança social que a gente chamar de desenvolvimento só vai adquirir nitidez se a gente relacionar com a ideia de criatividade. Então a palavra criatividade, algumas pessoas não gostam da expressão indústrias criativas ou economia criativa, acham que a expressão é o modismo, eu falo que é o modismo que já tem 60 anos, nem é tão modismo assim, a ideia de criatividade também seja uma ideia que guarda grande a aderência ao povo brasileiro. Eu tenho certeza que nós temos aí um papel para ocupar. O Ministro Perto Gil dizia que nós tínhamos um papel para ocupar junto à África, junto à América Latina, nós teríamos um lugar nessa paisagem do século XXI para trabalharmos essa criatividade como um insumo econômico, mas como um valor, um valor fundamental da nossa identidade brasileira. Eu acredito nisso e é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Muito obrigado. Só lembrando que as rodadas de negócio que a PECS fez o mundo inteiro no tempo de fulã e mais recentemente, o mais atraído do pessoal era você levar o amantinho, levar o diamantum para tocar choro lá. E um ponto muito relevante é essa questão do empreendedor, do gestor. Eu lembro quando eu participava desse conselho de música popular que os músicos falavam a parte mais importante da cadeia produtiva é o músico. Eu falava, infelizmente, que não é que o músico é o material abundante. A parte mais relevante é o modelo de negócio, o gestor. Nós vamos abrir rapidamente para duas questões. Meu nome é Marcelo, eu fui consultor no Ministério da Cultura entre 2009 e 2010 aqui na regional de São Paulo e acompanhei de perto os pontos de cultura e o problema da cultura viva. Se fala muito na questão da criatividade, da diversidade da cultura brasileira, mas eu vejo que nenhum programa do Ministério conseguiu alcançar de fato essa rica diversidade mais do que a cultura viva e os pontos de cultura. Em São Paulo, eu percebi que não houve diretamente uma menção ao cultura viva, pelos pontos de cultura. Eu queria saber de que forma hoje a SEC, a Secretaria de Economia Criativa, ela pensa em articular essas experiências que já acontecem e vêm acontecendo com cultura viva e com os pontos de cultura na estratégia da Secretaria recém-se informada. Eu realmente não tive tempo de entrar nos programas, mas os pontos de cultura são para nós uma estratégia fundamental, porque são eles que dão para o Ministério uma capilaridade que o Ministério nunca teve. Os pontos de cultura, a Secretaria Márcia Hollenberg, que hoje é a Secretária da Cidadania, agora ela consegue ser o que ela não era também, porque com a nova instituição do Ministério, ela agora assume a Secretaria da Cidadania e da Identidade e da Diversidade. Duas secretarias se reuniram no Ministério para a possibilidade de criar a criação de uma nova, que é a da economia. a gente sempre diz as duas, a Márcia vai para a ponta com as políticas de cidadania, eu deveria ir e tenho que ir com as políticas para o desenvolvimento e a gente se encontra na diversidade, é a diversidade que nos une. E nós temos uma ótima relação e uma ótima compreensão também de que a Secretaria da Economia Criativa tem por natureza distinguir pontos de pontos. Eu acho que é uma questão interessante em relação aos pontos. Primeiro, eu considero o problema mais empreendedor que o Ministério teve na gestão de o Juca, mas nós precisamos agora, de uma certa forma, afinar a questão da gestão do Cultura Viva. Isso implica em separar pontos que têm uma possibilidade de terem um protagonismo e uma sustentabilidade econômica dos que não têm. E eu acho que é papel do Estado exatamente prover aqueles pontos que não têm sustentabilidade econômica. Mas aqueles que têm é preciso que ele dê também a forma de ensinar a pescar. E eu penso que aí a nossa tarefa é a tarefa da Economia Criativa, é da SEC. Então nós temos no projeto que eu não apresentei, em um dos programas, a rede de todos os equipamentos, essa rede, essa criatividade brasileira, onde os pontos são fundamentais e aí há toda uma ação de formação dos gestores dos pontos, da compreensão dos modelos de negócios do que acontece nos pontos para ver se a gente consegue, pelo menos médio prazo, separar os pontos que são inovadores, que trabalham com o que é vanguarda, com aquilo que não tem sustentabilidade econômica, para darmos a possibilidade para o Ministério agir de uma forma mais consequente para aquilo que pode caminhar num certo momento até em função de um mercado. então temos aí uma ação juntas as duas secretárias e as duas secretarias nesse sentido de pensarmos os pontos não como uma obrigação eterna do Ministério com todos em termos financeiros, porque o Ministério não tem estrutura nem de recursos humanos, nem estrutura orçamentária, para que esses pontos se tornem eternamente dependentes do BIC. é preciso entender o que precisa dessa relação de subvenção e aquilo que tem possibilidade de caminhar. Esse é um dos projetos da SEC com a SCDC, a nova secretaria da Márcia Rolenguer. Onde o Plano Nacional de Cultura hoje tem várias muitas metas que coincidem com atividades da própria SEC, pode colaborar com essa missão, se existe essa conversa e o que está acontecendo. E se, o que a senhora acha a respeito da TEC 150 que destina a verba dentro do orçamento, em todas as instâncias federais, estadual e municipal, como é que a PEG pode colaborar com todo esse plano e com toda essa missão da secretaria e com o próprio plano para a gente se juntar? Bom, também está previsto lá nos objetivos específicos uma relação direta entre o Sistema Nacional de Cultura que acabou de ser aprovado no Congresso Nacional, o Plano Nacional que foi aprovado em dezembro ainda no governo Lula e o Plano Brasil Criativo. evidentemente que a gente fez um trabalho enorme de coadunar todas essas relações porque um plano Brasil Criativo só poderia acontecer se houver um Rio de Janeiro Criativo, um Acre Criativo, um Amazonas Criativo, as cidades também têm que compreender o que significa essa economia e ela tem que ser tratada a partir de políticas públicas de natureza federal, estaduais e municipais. Estamos falando ali de um federalismo, de pensar de uma forma federativa. então esse é um desafio, mas o plano já prevê essa visão federativa. A outra questão que você tem, a questão da PEC. Vocês conhecem o que significa esse projeto que já é antigo, que vem do Mito Gilberto Gil e que eu não acredito na aprovação dessa PEC, reservando realmente recursos de 2% para a União, de 1,5% para os estados e 1% para os municípios de recursos diretos, destacados para tal. Eu acredito que a Secretaria da Economia Criativa traz um elemento interessante, porque no momento que a gente começar a demonstrar que há uma economia que realmente ajuda a sustentar esse país e que essa economia pode ser medida, eu penso que aí o discurso da cultura se torna um pouco mais confortável, porque eu ainda acho que como não há, nós não temos dados. E o nosso discurso, a nossa retórica, é um discurso da importância, da importância. Nós precisamos também mostrar onde esse discurso tem ali uma consistência em termos de segmentos. Eu tenho dito, e disse no outro dia, numa discussão sobre museus, museu não é sustentável. Economicamente não é. O Louvre não é sustentável. Alguém vai acabar com o Louvre, o professor Orlando vai agora chegar numa trança, vai dizer, vamos acabar com o Louvre porque ele não se sustenta. Então, há lugar para o que não se sustenta, porque o que não se sustenta também tem um valor simbólico importante e cria ali um cimento social. Mas há áreas que tem, e por que não tem que ter? Algumas áreas podem caminhar sozinhas. O importante é um pouco separar o outro. cada coisa de cada coisa, e temos uma visão talvez um pouco mais consistente e um trabalho de convencimento do nosso poder legislativo, porque esse discurso ainda é um discurso absolutamente alienígena. Eu tenho ido ao Congresso Nacional, e outro dia quem me chamou foi o senador Cristóvão Buarque. Tinha três senadores, falou lá três, ele mais dois, e eu fiquei muito feliz. Falei, puxa, hoje eu falei para três senadores da República. Ele anotava tudo, no dia seguinte ele escreveu uma matéria, notei que ele colocou lá na matéria que ele escreveu aqui para a Folha alguma coisa da minha fala, mas é muito lento. Eu imagino que nós temos ainda um tempo retórico. O ministro Patricio me dizia assim, Cláudia, é como o sistema nacional, de início era o verbo, não era o verbo. Nós vamos construir um discurso para que haja uma compreensão do que estamos falando. Eu não acredito que essa PEC virá como há vários projetos que estão hoje na Casa Civil ou que estão no Congresso Nacional que não vão acontecer agora. O Vale Cultura é um deles. Temos aí o Pro Cultura, que é um desafio de uma nova Lei Rouanet. Vocês concordam comigo que a Lei Rouanet fez muito mal também esse país. De um certo lado ela fez bem, mas de outro lado ela fez mal. Ela também viciou o campo criativo brasileiro. E há uma falsa ilusão de que eu vou aprovar um projeto no Ministério, na Quinique e eu vou captar o recurso. Não vou captar o recurso. Eu brinco com o secretário Hilton, que é o secretário de Fomento, e digo para ele, olha, no dia que você der errado, eu vou dar certo. No dia que eu der certo, você vai dar errado. É brincando, exagerando, mas querendo dizer que não é possível uma secretaria de Fomento que hoje ocupa um subterrâneo da esplanada do Ministério da Cultura com papéis, com projetos que chegam aos milhares e que não serão captados, porque as empresas não vão se interessar por aqueles projetos, porque o departamento de marketing não faz política pública. Então, é uma perversão que 20 anos de lei causaram. Então, a gente precisa realmente ter uma compreensão do que nesse momento nós temos como argumento junto ao Poder Legislativo e que papel a cultura teria como eixo de desenvolvimento. Nós estamos falando aqui de uma coisa que talvez seja nova. E construir a cultura como eixo de desenvolvimento do Brasil não vai acontecer no ano que vem. É um projeto de longo alento. Eu acho que nós não devemos desistir dele. Eu acho que há aí uma possibilidade que me parece cada vez mais tangível de que essa conversa seja compreendida. Mas, por isso, as pesquisas, agora lá no CNPT nós fechamos essa parceria em todas as fundações de Aparapesquisa nós vamos criar uma linha de economia criativa com recursos do CNPq, recursos do MIC, recursos dos Estados, bolsas de doutorado, cátedras para fora do Brasil, de cultura brasileira, observatórios. Eu acho que esse caminho desse saneamento básico da pesquisa, o Brasil tem mais celular do que gente, né? Mas não tem saneamento básico suficientemente. Nós temos que fazer um saneamento básico e esse saneamento básico é um saneamento de informação para que a gente possa ter política pública. Porque não adianta falar em política pública sem tudo ter informação. Não há política, há chismos, há comportamentos voluntaristas, mas completamente sem relacionamento com a realidade. Com essa diversidade cultural, a gente tem que mapear vocações e apostar recursos nas vocações das diversas regiões brasileiras. Só vou contar bem rapidinho duas experiências minhas com essa parte de cultura. Uma foi a lei Sanei para dar uma ideia de como que as leis de incentivo são complicadas. Na época, aquela inflação brava lá, eu andei fazendo muitos estudos e mostrava que, dependendo da época que você aplicasse na lei Sanei, você recebia de volta 110%. Então, a gente dava alguns cursos lá e quem vinha das empresas dos financeiros para saber como aplicar em cultura e receber 110%. E quando você fala da burocracia, da burocracia, assim que o ministro Gil entrou, o Juca, que falava muito com a gente aí, ele pediu duas vezes que queria levantar esses dados do PIB. Daí, ligava, a gente montava, conversava com um monte de gente, com o IBGE, com isso, com aquilo, montava um trabalho para essa pequena, tava um baita trabalho e ia para o Brasil. Parava. Daí, um ano depois, ligava de novo, não, não vem de novo. Aquele baita, agora vai ser aquele baita trabalho. Então, essa burocracia, realmente é um desafio monumental. Mas queria te agradecer muito aí a explanação aí, o início auspicioso e criativo aí para o nosso seminário. Obrigado. o que não é que faz? Obrigado. Obrigado.